E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje atualizou o FIFAR e nós vamos a caça das novas atualizações Onde está a atualização Rosane? Aparentemente a maioria delas Aparentemente a maioria delas está no normal game Planador, o cara já falou que ia ser só no casual Capacete 4, só no casual Arma de plasma, eles não falaram se ia ser no casual ou não Então primeiro a gente vai entrar aqui no casual Porque eu estou muito ansioso para achar uma nova arma, que eu não sei se vocês sabem Mas lançou uma arma chamada anti-veículo E para mim os veículos já quebram muito fácil Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Por favor Então nossa missão aqui, Rosane, principalmente é achar a arma anti-veículo e a arma de plasma A gente não teve acesso nos servidores avançados O lançador, o planador e a pistolinha de lança a gente teve acesso Vamos pular em clock e ir para arrancar Ou pular em obs e ir para arrancar Acho que vai ser mais fácil achar a arma de plasma na área azul O que você acha? Nem sei o que eu peguei ali espirrando Achei a arma de plasma, achei, olha ela aqui Mas a de plasma não é a mesma de destruir carro, né? Nossa, ela estica um pouquinho, hein? A gente tem que esperar ela esvaziar, ela não recarrega, né? Não precisa de bala Nossa, mas depois demora para esfriar Mas esquenta só, aí já era Esquenta, para de dar O início dela, né? É boa Não abre não, hein? Ah, essa daí é a arma que não precisa de bala É, aí ela está esfriando ainda Eu deixei ela em 80% Nossa, que demora Mas parece ser razoavelmente boa Não vou mentir Ah, dá para equipar a mira e dá para equipar a coronha Porque talvez a arma de destruir carro deve ser só em aedro Eu não acho que deve ser útil a arma de destruir carro Será que ela mira sozinha no carro? Vamos descobrir, né? Ah, não recarregar Mas eu estou tentando apertar o botão de R aqui Não funciona Se você não usar tudo Ah, ela não enche tudo Então aqui dentro Nossa, Ninha Tem um ali, ó Zero recolhe Muito boa Muito boa Tá, se você não encher tudo, ela demora ao mesmo tempo? Nossa, eu nem vou pegar Vai, carregar? Vai recarregar? Não, Ninha Demora menos tempo Pô, ele estava com pistolinha? É que eu não sei ainda Essa pistolinha vai estar na ranked Mas se tiver na ranked Bala de lança E você for atrás de um lança O jogo muda Mas aí ele volta de uma outra forma, né? Que antes todo mundo tinha Mas todo mundo tinha três balas Agora, se uma pessoa só ter com muita bala Esse cara fica mais apelão, né? Nossa, eu estou de coronha 3, né? Ah, não sei que esse cara seja eu Preciso achar um outro cara Agora eu estou de coronha 3 na arma nova E de mira Eu quero ver o que ela vai fazer Ó, a parte dela não precisar de bala Eu já estou gostando já, hein? Muito levinho Estou leve, levemente suave Você está leve? Dá tempo de descarregar ela Até a próxima troca Por enquanto, pelo menos Eu ia falar isso Tipo, e na final? Ela é o quê? Ela é uma arma de curta? Não, ela é uma R, né? Uma R? É, como se fosse uma R Então, imagina isso nas trocas finais Como é que você vai fazer? Ah, e a gente vai descobrir isso agora Ou não, né? Porque é normal game e acaba antes Não, mas tem 22 vivos ainda Se de uma normal game, trai hard Nossa Dói, hein, né? A arminha dói A taxa de disparo dela é muito alta Ela dá muito dano Olha ali, ó Nossa, olha como puxa a capa fácil, né? Atrás da... Atrás da antena, amor Tá Eu estou puxando capa Com a mira branca Muito easy Muito easy Olha a cara que você vai ver, só Morreu Boa, você Deixa eu ver o que tem nas coisas dele Vou pegar um planador aqui Se na térmica quase não dá pra ver o melhante Ele está acertando você? Tá Eu nem estou chegando ele Aí, ó Está quase um pouquinho Ah, ele está no chão Vamos descer ali De planador Que barulho foi esse? Não sei não Ih, é o cara com a capistolinha de lança? Aonde? Não sei Deixa eu ver se esse aqui não tem M60 lançador, não Eu ouvi Escutou também? Aham Será que é aquele cara lá no gel? Essa arminha dá um bom dano Nossa, que daninho gostoso Não, eu matei um À direita na antena E tem um subindo na pedra Tem dois na antena Ah, tem DC na pedra Dois na antena, você está vendo? Vamos levantar o cara lá Vai levantar sem a cabeça, então Ah, tem mais gente Lá não tirou nem Deixa eu ver Matei Deixa eu ver se é esses pilantras aqui Que está com a pistolinha Eu ainda não achei a arma de destruir carro, hein A gente nem passou nos airdrop Deixa já pra mim se tiver Dá pra pegar Aqui Achou o que? Achei A arma de destruir carro, eu acho Cuidando aí, cuidando aí Embaixo, embaixo, embaixo Que destruir carro o que, mano? Toma esse tiro aqui, parceiro É de destruir carro? É Achei É dessa arma? Ah, isso aqui usa bola de lança, né? Ah Mas como que isso destrói carro, mano? Vai, mira no carro ali Vai que eu tenho poucos tiros, né? Vamos mirar no carro É teleguiado? Eu acho que no carro é teleguiado Ah, cabeça Ah, tem um tiro de outro canto, né? De onde? Não sei Ah, amor Morri por da frente Apenas no modo casual Apenas no modo casual Apenas no modo casual Tudo só no modo casual, Rosane A gente foi jogar uma ranqueada Pra gente ver se a gente achava Algum dos itens Que foi adicionado hoje, certo? Mas realmente não achamos nenhum Se você achar Deixa nos comentários Eu fico o seu comentário aqui Mas eu acho que realmente Não foi nenhum dos novos itens Pra ranqueada E também Eu não achei a pistolinha de lança Se vocês acharem Deixa nos comentários Pra ver se a gente achou mesmo A pistolinha é verdade É, tirando isso Acho que foi da atualização É tudo isso Que é a pistolinha A arma anti-veículo A arma de plasma E o capacete 4 Que foi adicionado hoje, tá bom? Fiquem com os melhores momentos Da ranqueada E não esqueçam de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E vai ter live stream hoje, hein? Então assiste os melhores momentos Valeu Mas a bala de lança é por causa da arma nova Da do carro? É E essa daí também tá só na bala de braço? É Mesmo os itens aqui Tá só carqueira, hein? Opa, na minha frente tem um Você entrou na casa, louco? Entra ele, tá atirando em mim de fora Tá contra o capo, irmão Respeita Esquerda, esquerda, né? Aí, de sua frente Não, nem mim, nem mim Boa Nossa, ranque ele mesmo? 24 vivos? Caramba, agora estreitou, Rosane A safe continua A pequena A safe apertou Mas tá Mesmo pessoas vivas ainda Tá, achei um na casa de cachorro Matei Nossa De 20 foi pra 13 Não tô fazendo corte Será que o melhor é por baixo ou por cima? Ah, prefiro por cima Esse ponte é ruim, né? É Aqui vai ter uma galera Tem que tomar cuidado aqui É, pode ser do outro lado também, né? Por cima Tem outro carro ali parado Amor, achei uma pessoa Correndo aqui na rua, ó Tem duas, tem duas Uma tá na rua A outra já tá desse lado Tá vendo? Não, ainda não Pode tirar Tá indo até Tá indo no segundo Tá indo nos dois Eu também Por atrás da árvore, tomar um capo Tentei eu que pôs a cara Da esquerda Tá correndo Será que não vem mais ninguém? Nossa, as costas aqui não Tá, tem dois gel lá Voltou pra árvore dele, tá? Tá Voltou de novo Pra esquerda Ele tá tomando tiro da foca Olha lá Correu Ué, não acerto Não acerto Nossa, parece que eu tenho também Não vai ficar pegando Tá, tô muito cuidado aí Onde eles estão, é safe? É É, amor Aqui é Pega até o outro lado, ó Tem nove vivos Nossa, é difícil Sertar tiro Ah, gel A gente vai atrás deles Melhor, né? Melhor resolver esse problema Logo Ó Cuidado, amor Aqui é negativa, né? Ah Correram? Eu matei um Então atrás da árvore, Lou Qual a árvore? Desce aqui, dois gel Cinco segundos, né? Tem gente em cima deles Tem gente em cima deles Tem gente em cima deles? Não Amor, tem gente em cima deles Não vai não, não vai não Vai não Segura aí, rápido Desce Nossa, mas ele já vai ficar na aberta? Eu queria pegar a bala Tô com o vento Tá tirando você? Tá Tem um só em cima Cento e noventa e cinco Deixa o gás bater nele primeiro Correu pro negativo Ó, embaixo, embaixo Na água, na água Setenta e cinco Eu não tenho gel, mas não Não Eu acho Eu acho ruim Tá em um meia-cinco O meu grimo no gel Ó, você matei, né? No part-drop? Eu tô indo correndo part-drop Morda de outro lado do mar Tô vendo Temos ela Poxa, quem te matou? Tu tá batendo ele? Ai, você tava quebrando o outro gel Eu tava batendo no de cima Tá, matei o da água Ai, meu Deus Tá aberto ali Tá, tô com 30 de vida Você tem gel ainda? Matei Uh! Galera, vamos deixar o like nesse vídeo Que hoje às 18 horas Nós vamos testar o personagem novo E ver o máximo Demorou? Então dois vídeos foram fáceis hoje Leva no canal aí Valeu! Tchau! Vamos lá.